Cresci num bairro pobre, eu peso na consciência de que se eu não fosse alguém eu seria má influência E eu tive que provar que os meus pés descalços foi a minha escola e cada prova era um passo E quem apontou o dedo, seus vizinhos falaram a correria que eu fazia foi impulso e nós voou Jailson Mixer Mas é que hoje eu tô voando mais alto que as pipa que eu soltava na minha rua Era só rolê de bike e cada chute nessa trava é um desafio então conclua Então para, olha, quem não sabe então não julga Então para, olha e não julgue minha conduta Mas é que hoje eu tô voando mais alto que as pipa que eu soltava na minha rua Era só rolê de bike e cada chute nessa trava é um desafio então conclua Então para, olha, quem não sabe então não julga Então para, olha e não julgue minha conduta Eu tenho um objetivo ser um objeto ativo do que eu fiz eu escrevo um livro do que eu passei Essa parte me livre Foi a família que não me deu corda Foi a família que fala ou acorda Hoje o que eu falo ninguém mais concorda Não me traia, não me troque por moedas de pratas ou o seu fim em cera na corda Eu jogava bola, era boa na escola mas tive um sonho que não deram bola Quando fluiu eu tive meus rios e sua inveja falando não chora Já tava na hora Porque nem qualidade de vídeo eu tinha Fazia vídeo e apagava sempre no outro dia Era eu, era eu E hoje bato no peito com orgulho do que eu fiz Eu sei que o que eu plantei virou a minha raiz Eu só quero é ser feliz na favela onde eu nasci Eu falo com orgulho do povo, me orgulho, nunca esqueço de onde eu vim Que a noite é escura, sem o brilho da lua Demorei a voar e eu vou voar mais alto que as pipa da minha rua Mas é que hoje eu tô voando mais alto que as pipa que eu só tava na minha rua Era só rolê de bike e cada chute nessa trava é um desafio então conclua Então para, olha, quem não sabe então não julga Então para, olha e não julgue minha conduta Mas é que hoje eu tô voando mais alto que as pipa que eu só tava na rua Minha rua, uou, era só rolê de bike e cada chute nessa trava é um desafio Então conclua, uou, então para, olha, quem não sabe então não julga Então para, olha e não julgue minha conduta De madrugada, os carros boladão e os graves tremem das cara Hoje eu tô coruja, não quero chegar em casa Fica ligado, a noite é nossa Essa madruga nós vamos pirar Jailson Mixer Hoje eu tô coruja